E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, ATS, eu vou tá explicando rapidinho algumas coisas aí, beleza? Mapinha, por que que eu estava demorando pra postar vídeo do ATS? Porque eu tava aguardando o pessoal atualizar esse mapa aqui galera, Coast to Coast. Você que acompanha o nosso canal, viu que eu tava fazendo essas viagens, onde tá marcada a linha amarela aqui né? Onde a gente já passou essas cidades. E depois o jogo foi atualizado, o pessoal não tinha atualizado o mapa. Agora foi atualizado, então agora a gente voltou. E dessa vez, deixa eu entrar lá dentro? Não Jean, entra lá fora. E dessa vez galera, eu vou fazer uma série, continuar essa série né, do mapa. Só que vai ser um pouquinho diferente. Como? Olha aí, a gente pegou uma viagem de 4.318 km, tá? Então a gente vai rodar aí entre 25 e 30 minutos, paramos e damos continuidade na próxima gameplay. Beleza? Então vamos nessa então. E vai ter um somzinho aí, nos acompanhando na viagem. Ok? Vambora? Deixa eu ligar o áudio aqui. Pronto? Vamos nessa. Opa, limpador não já. Desliga esse negócio aí rapaz. Bom, antes de começar a gameplay já começando, já vou deixar meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal. Deixando seu like marotão. Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? E esse trânsito aqui, meu pai. Eu vou meter a cara aqui, mano. Para, 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 para. Ai, eu bati no carrinho lá atrás. Ai. Foi mal. Pega na área. Vambora. Bom, essa vai ser uma pequena série, conforme eu falei. A gente vai pegar sempre viagem longa e vamos dividir a viagem, beleza? Quem curte, vai acompanhar até a gente chegar no nosso destino, portando aí os Estados Unidos, né? Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês uma coisa. Ó. A gente saiu de Boston. Estamos indo aqui pra... Tucson. Beleza? Aqui, ó. Tucson. Valeu? Vambora. Tchau. Vamos marcar ali 4.280 km Vamos ver quantos km a gente vai rodar Sol e chuva, casamento da Liúva Chuva e sol, casamento do espanhol O louco! Descobri mais uma cidade aí, passando por perto dela O louco, casamento do espanhol Dessa vez a gente só vai com música eletrônica Seguro pra cada um Deixa eu só baixar um pouquinho isso aqui Acho que assim ficou melhor né Simbá! Simbá! E aí Altio carregando pallet Buzinho de fusca Senta na potlona aí Pega uma pipoca ou refrigerante E vai ser mais ou menos 20, 25 minutos de viagem Eu tava andando com o farol apagado Vai vendo Tchau 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 Mervado Só que eu vou cortar ele Ele vai pra outra mão Tchau 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 Bom Deixem nos comentários aí O que vocês estão achando Dessa Desse sistema que eu tô fazendo aí pra vocês Tá Pro ATS Viagem longa Viagem entre 20 e 25 Até 30 minutos Dividido em vários episódios Partes né Quero saber Da opinião de vocês Beleza E com música de fundo né Hoje conforme eu falei É eletrônica Parou de chover né Tá dando uns pinguim de leve E com música de fundo Se alguém perguntar aí Sobre as músicas Que tá rolando aí galera Tá na descrição do vídeo O canal Onde tem música No Copyright Beleza O link tá aí embaixo Lá embaixo Vamos ter que entrar ali Vamos dar certo aqui já Vamos lá Amém. 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 Entra não, tio! Parou de chover e eu com o limpador ligado, vai vendo! Parou de chover! Parou de chover! É, agora a gente tem que prestar atenção ao imposto, né? Ó, já era pra mim ter abastecido ali, ó! Vou acabar ficando sem combustível! Torcei que tenha mais um posto na frente aí, hein! Torcei que tenha mais um posto na frente aí, ó! Torcei que tenha mais um posto na frente aí, ó! Torcei que tenha mais um posto na frente aí, ó! Abertura Bastante movimento de carro né cara, esse horário, que hora que é agora? Nove e meia, dez horas da noite Nove e cinquenta e sete né Não vai dar tempo pra gente chegar em outro poço de gasolina Olha lá Pô, devia ter parado aquela hora né, não prestei atenção E aí 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 Você está ficando sem combustível Eu estou ligado Bom, uma estrada grande dessa aqui E não tem pouso gasolina, cara Assim, próximo do outro Pior que não é descido Para deixar na banguelona, né? Subida Aí força mais Gasta mais Tudo para ajudar, né? Posto, 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 posto Tomar, tomar, tomar Vem, vem em mim Vem em mim, posto Eu não posso perder embalo aqui, cara É, ficamos sem diesel, galera Infelizmente Está chupando e canudinho Olha o diesel tem Tá chupando e canudinho Não é posto É só marca de rodovia Parece uma bandeirinha lá Eu fico até contente Mas não é Já tem um guincho aí Passando aí Já guincha a gente já Já tem um guincho Aqui Todo o anelzinho Deve ter posto ali na frente Por favor Ó Tá chupando no canudo Tá chupando no canudo Tá chupando no canudo Agora eu vou até o óleo diesel acabar Aí ó Sem combustível Vai no embalo A gente vai acabar o que? Chamando um guincho A gente vai pra próxima cidade A cidade mais perto Tanto se for atrás Ou se for na frente Aí a gente dá continuidade De lá Tá na mangelona Nossa parece um posto ali Não Milagre Não dá ó Já vai perder o embalo Não tem nenhuma luzinha de posto ali Bom É isso aí Deixe nos comentários Se tá bacana Essa série Que eu tô fazendo pra vocês De 4, 5 mil quilômetros A gente vai dividir por parte Eu vou tá lendo O comentário de vocês Com o maior prazer Beleza? Olha rapaz Um posto ali Ó Ó Olha 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 Vai dar hein Vai dar hein Galera Só falta o posto Do outro lado Se for posto né Ó É posto Nossa Nunca mais Eu faço isso Cara Nunca mais Eu faço isso Se eu conseguir parar Em cima Certinho Ó Que isso Meu amigo Não 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 é possível Cara Nunca mais Na minha vida Eu posso tentar isso aqui Um milhão de vezes Eu não consigo fazer isso aqui Aí ó Enchemos o tanque Inacreditável Sério Inacreditável Vou até tirar a câmera Aqui ó Bom É isso aí Espero 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 vocês Na próxima viagem Na próxima viagem Não Nessa mesma viagem O próximo trecho Que a gente vai rodar aí Não se esqueça De deixar nos comentários O que vocês acharam Principalmente Essa cagada Que aconteceu aqui Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos Valeu E Fui Fui Tchau 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 Obrigado.